Jornada de Segurança Iberdrola Um dos nossos objetivos permanentes e fundamentais é a segurança da nossa gente. Gente que faz o grupo Iberdrola acontecer diariamente, realizando as atividades, alcançando os resultados propostos e garantindo a saúde e segurança dos nossos colaboradores. E volto a enfatizar, Iberdrola se preocupa muito em segurança, com a segurança das instalações, dos equipamentos e principalmente das pessoas. Mas com o objetivo de garantir que todas as vidas estejam seguras, precisamos da efetiva colaboração coletiva para alcançar a melhoria contínua na gestão da prevenção de acidentes. Sua participação é fundamental e resulta na qualidade e segurança das atividades. Nós aqui usamos luvas descartáveis, óculos de ampla visão, capacete. A segurança aqui na Iberdrola, a gente se preocupa muito em começar uma jornada bem, sair de casa, deixar a família e retornar e encontrar a família. É você começar a sua jornada de trabalho com o seu colega de trabalho e ao término você estar bem com ele. E isso deixa você muito feliz. A Iberdrola tem mais de 33 mil colaboradores ao redor do mundo e a vida de cada um tem um significado especial para o grupo. A minha importância aqui na Iberdrola para a análise de termografia, ela é muito grande, ela é muito complexa, porque eu fazendo a análise de termografia bem feita, eu estou colocando a integridade física minha e de meus colaboradores, todos os colegas de trabalho, numa condição boa. E isso faz com que eu fique na felicidade de tanto vir para trabalhar, como eu voltar para o meu lar, porque eu sei que tem pessoas que estão me esperando e que precisam de mim. Saiba que para a sua família você é um bem infinitamente maior. E esse é o objetivo da segurança, é a prevenção. Essa prevenção só se adquire com, lógico, muita instrução, muitas informações, muita conscientização, como a gente está fazendo com essa jornada. A gente vai fazer essa conscientização novamente, para que as pessoas tragam de novo os conceitos que a gente usa no dia a dia, que são os procedimentos, mas o resultado disso, que é a questão da prevenção, ela vai levar não só na jornada ou no trabalho da parada, ela vai levar no dia a dia, na casa dela, junto com a família dela, porque ela passa a ter uma atitude preventiva. Seja responsável com a sua segurança. Quando alguém se transforme em estatística, toda família sofre junto. E, tipo, quando ela vai trabalhar, eu percebo que ela sente aquela segurança no trabalho dela. E quando ela demora, assim, para chegar, um bom tempo, eu, tipo, não durmo de nenhuma forma, eu e minha avó, minha avó fica lá. Deu a levar e dormir, eu digo, vou não, vou esperar minha mãe até ela chegar. E isso, às vezes, eu fico, teve uma vez que eu fico até meia-noite, 12h30 da manhã da noite, esperando ela chegar. Eu queria mandar um recado para ela, dizer que eu amo muito ela, que eu vejo que ela se sente bem naquele trabalho, que tem uma segurança boa, responsável. Bom, só isso que eu tenho a dizer. Eu e minha avó, no caso, né? Que a gente ama muito ela. Beijo, Mãe. Júnior, nós estamos aqui, eu e Paulinho, para falar para você o quanto você é importante nas nossas vidas. Nós sabemos que o seu trabalho, ele exige total segurança. Então, eu te peço que você preze pela sua segurança, para que eu e Paulinho possam estar aqui à noite te esperando e você voltar para casa tranquilo. Nós te amamos. Papai, volta para casa. Eu te amo. Meu marido, ele realmente é um excelente profissional, não porque eu esteja falando, mas eu percebo isso. Ele tem segurança como valor, ele pratica realmente, faz o que gosta. E eu tenho certeza que ele tem isso como valor e que ele vai cuidar bem da segurança dos funcionários lá da Iberdrola. Ele faz tudo o que está ao alcance dele. Ele ama o que faz, né? E eu fico feliz também da Iberdrola se preocupar com os funcionários, também colocar isso como valor. Isso também ajuda muito nessa questão. E é isso, né? Eu fico feliz por ele cuidar da segurança, a Iberdrola apoiar isso e ele sempre voltar. Meu amor, você é muito importante para mim e para os nossos filhos. Eu te amo muito. Saiba que você vai estar sempre, eu oro a Deus para que você esteja sempre ao nosso lado. Do meu lado e do lado dos nossos filhos, para que nós juntos possamos criar os nossos filhos. Fica com Deus, volta logo para casa. Eu te amo muito. Bom, a satisfação está falando para uma empresa do nível internacional como a Iberdrola no momento em que trata do item segurança. É um assunto de vital importância para as empresas, para o mundo, enfim, atualmente. E na qualidade de pai da Patrícia, que é uma funcionária da empresa há muitos anos, temos a preocupação e temos certeza de que a empresa, conceituada como é, ela cuida bem disso, cuida dos seus funcionários, que é o patrimônio da empresa, é o ser humano. E não poderia ser de outra forma a Iberdrola pensar em cuidar com cursos, com programas, com CIPAT. E com todo o fornecimento de todo o equipamento necessário para isso. E o primordial é ela ir e voltar com segurança. Beijo, mamãe, nós te amamos. Ele é a base da nossa família. Ele é a estrutura. Eu todo dia peço a ele que ele redobre a atenção dele nos seus equipamentos, no seu trabalho. Porque eu não sei o que seria da gente sem ele. As crianças ficam ansiosas em casa, esperando quando dá seis horas, que eles não chegam, que tem que fazer um pouquinho daquela hora extra. Mas sabe que ele vai voltar. E vai voltar com segurança. Filho, preste atenção. Saiba o quanto você é importante para a nossa família. Eu não sei o que seria da gente para criar esse... Seria de mim para criar nossos filhos sem você. Porque os meninos são loucos por você. E você... É tudo o que eu tenho que falar. É que a gente te ama muito. E volta para casa sempre com saúde e toda a segurança do mundo. Pai, você é meu herói. Os depoimentos que acabamos de assistir representam o sentimento de todos os nossos familiares e o desejo de que, no final do dia de trabalho, haja o reencontro com quem se ama. A Iberdrola, ela quer ser reconhecida, na sua visão, como a empresa preferida pela qualidade de vida das pessoas. E qualidade de vida tem tudo a ver com segurança, com estar bem, com estar com a sua família. Voltar para casa na mesma condição que veio trabalhar. E é nisso que a gente deve pensar todos os dias. As urgências não podem ser maiores que a segurança. Pensando nisso, a Iberdrola investe todos os anos em centenas de horas de formação. Para todos os seus colaboradores, terceiros e estagiários. Acresce a isso a realização da CIPATMA. E também a realização de campanhas de saúde e segurança para toda a sua equipe. E tudo isso com um único objetivo. Que é o objetivo fundamental de cuidar da nossa gente. Sua segurança também faz parte da nossa energia. A Iberdrola convida para que cada um de vocês seja um agente de segurança. Porque dessa forma, conquistaremos diariamente o risco zero. Lembrando que a vida de cada um de vocês é importante para a Iberdrola. E especialmente para os seus familiares. A jornada de segurança Iberdrola chegou ao fim. Esperamos que a sua energia, a partir de agora, esteja focada nos cuidados com a segurança. E proporcione a todo mundo que lhe ama momentos de imensa alegria a cada volta para a casa. Jornada de segurança Iberdrola, pela segurança da nossa gente.